Diretor de Operação Aifaesa, Gabriel da Costa Hateten, durante o Fulano Lima Nelaran, o Fulano Janeiro e o Fulano Maio, a companhia está nulores seguida, mas consegue selo multa para a Aifaesa e cometer infração. Gabriel Hatua Suntun, e a residência Bidau Santa Ana, sábado, semana. O Fulano Janeiro e o Fulano Maio, o Fulano Lima Nelaran, o Fulano Lima Nelaran, está reclamando a companhia, 11 companhias que estão sendo multa e sanções, e durante o Fulano Lima Nelaran, o Fulano Lima Nelaran, está reclamando infrações, que são produtos estragados, leu prazo, e licença de atividade da IA, licença de atividade, e durante o Fulano Lima Nelaran, o Fulano Lima Nelaran, o Fulano Lima Nelaran, está reclamando de 10.300, por 1.300. Gabriel nos informa, que o Fulano Lima Nelaran, a companhia hirac comete, mas que a atividade de negocio, a IA licença não faz um produto, leu prazo. Relacionamento com a Aifaesa, apela para o operador economia Sira, e o território Timor-Leste, a total atenção para o produto hirac nebe, Sira fa'an no raihela, e a Sira-nya armazén, nune é, la belefo impacto para o consumidor Sira-nya Saudi. Gasparinha de Souza, Tito Liviu, Zyemen. 1. 1. 2. E B 1. O que é isso?